Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Amém. 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 Eu vou fazer isso. E aí? E aí? E aí? Aí? Beleza. Então, você está fazendo isso aí? Aí? Eu tenho que fazer isso aí! Vamos lá! Vamos lá! Agora vamos lá! 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 Amém. 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 Miہ. E aí, eu vou fazer isso. Eu sou o que você quer fazer. Ai! Você está me fazendo? Isso é uma coisa. Eu estou pensando em você. Eu estou falando. 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 Oh pai, era um representante? Um, um... – Estou em frente. – Em frente? – Estou no modo. – Estou em frente. Eu sei que estou falando isso. esta um homem. Mais uma mulher não me lembro. Quem você está me atiste? – Estou descindo. – Estou em frente. Está em frente. Está em frente? Você está em frente? Estou em frente. Estou naquele avião de uma vez cobertura? É um homem que está est της em frente. Não sou. Sim. Não? Não é? É que nós chovermos, que isso nos lembremos emoshimamente. Estão com todos? Ainda não há um banheiro al final disso? Nogueira você. Não há de ver? O que não há? Se sur a cana! Agora, não há um banheiro que faça? É você queira? Não, não, não só. Não fica em pé. Eu vou para você. Está indo para você. É? E aí? Você vai te dar um pouco de soar. Entender esse, né? Vamos buscar o que ele está fazendo? Sim. Entra o que você está fazendo, eu já sei. Na questão do que você vai fazer. Astenção! Mamba, olha, olha... Olha... Vai fará! Vai, lisa... Olha... Olha... Lula é... Olha... 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 Meu cara... ... E aí, eu vou delirar sobre os légumes nao... Você pode ir à uma mensagem de peça de sangue na canção... Aí, ele está... Eu não sei que teria se que ele estaído? Você tem que falar que não tem que ir. Ande que você... É diferente meu amigo... Você tem que irá. Você tem que irá... Aí, se você vai me arrumando... Sim. Não há cuidado. Eu vou dar o exercício em cair. Eu lhe desenho meu perdedor. Eu posso fazer isso terá burnt-bord. Não é? Você vai dile qualmente? Eu não estou emnas. Você pode cortar? Eu não estou fazendo isso. Não estou... É isso mesmo mesmo. Você não está dizendo que você está fazendo isso. Você está em casa? Você está em casa? Por que você se va fazendo isso aqui? Alguém! Uma grande coisa que você faze. Estou conseguindo. Estou assim, vou. Você tem uma pessoa que você está fazendo isso. Se eu, você está fazendo isso. Vamos lá, eu estou fazendo isso. Vamos, senhor. Você está indo para mim? Você está naquilo que ele está fazendo isso? Você está fazendo isso. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 É bom. E aí? Ei? E aí? Aham! Ahamam! Ahamam! Aham? Aham, aham. Aham, aham. Aham. Não entendi! Você não se senti? Já está a família. Agora é uma mulher que seus e fiz. A família se senti? Vim que seguem! Sua! 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 Isso! Sua! Dir que você pode fazer? Ó... Contem-te! Ananda, você não está fazendo o que toda? Yes... Aham... Eu vou fazer com você! Ok... OK... Se tiver... Mas já está na parte do que se... Você está fazendo o que eu contar Então, você você pode me ajudar Você tem que falar com você? Contem-te! Não... Eu preciso... Seike, pensem que tivéssema. Camarônia, meu Deus. Olha. Eu deixei de давайте Slim. Eu falo assim? Eu falo assim? Morris Cara. Eu falo assim. Ó, eu diz assim. Eu falo assim? Eu vou mandar uma coisa. Eu vou mandar um prazer agora. Eu vou mandar um prazer. Você vai mandar um prazer? Eu vou mandar uma pergunta. Vá! E aí? 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 Tchau, tchau. Aqui, aqui, estou indo para o que está. Está indo para o outro lado. Eu vou fazer isso. Não, não vou. Eu quero fazer isso. Eu não tenho um maluco. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso aí. Por favor. Eu vou fazer isso aí. Vem! 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 Amém. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não Não, não, não. E aí? E aí 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 E aí